Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira amida. Todavia eu me alegrarei. 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 Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da viveira habita Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da viveira habita Todavia me alegrarei 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 Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sobra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentindo Vem me sentindo Vem me sentindo Vem me sentindo Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você, Jesus Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou jardinhei E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares E milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Glória, glória eu te dou Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva a sal do trono Então me leva a sal do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Quero ver tua face Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordava ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te ameaçar Com a louvidez Que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai ser só quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto O que Ele prometeu se cumprirá O que Ele prometeu se cumprirá Quando você acordava ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te ameaçar Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo AQUETA MINHA ALMA FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só AQUETA MINHA ALMA FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ ME CHAMA PRA PERTO Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz AQUETA MINHA ALMA FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ ME CHAMA PRA PERTO SO ASSIM EU NÃO ME SINTO SÓ FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que venha uma grande Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar e lançar No Teu amor No Teu amor Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se conter O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se conter O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se conter O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser Vai ser difícil Eu sei Vai ser difícil Eu sei Largar tudo Por você Eu sei Por você Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Então vem, que aquieta a minha alma Fazer o coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Vem, vem, que aquieta a minha alma Fazer o coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Sim, Ele não se esqueceu de ti Não, Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida a minha alma Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Do que você me diz Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Daquele que nunca me guarda Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim Em teus braços é o meu descanso Me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Eu ando com meu Deus na rua Quando chego em casa Ele está comigo Falo com meu Deus na hora de dormir E logo quando acordo digo Eis-me que sou de Jesus E mesmo atarefado sempre estou ligado Eu não abro mão da presença Do pastir do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo Eu sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda Tua misericórdia me sustém Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda Tua misericórdia que me sustém E mesmo atarefado sempre estou ligado Eu não abro mão da presença Do pastir do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo Eu sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me guarda Tua misericórdia me sustém Eu não posso te deixar 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 Antes de falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de respirar, sopraste sua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou Ao impressionante, infinito, ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar, não posso pagar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus E se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh! 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 Aleluia! Oh! Aleluia! 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 Nem mereceu, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito Oh, impressionante, infinito Ousado amor de Deus Onde deixar as 99 só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito Ousado amor de Deus Amor de Deus Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou o sol Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que pra tudo tem um tempo debaixo do céu Deus que fez a promessa Ele que vai cumprir Toda minha ansiedade Toda minha ansiedade eu depositei em ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou o sol Que mesmo em silêncio jamais me deixou o sol Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história, Cristo é o mocinho E na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real Na vida real, o maior vilão sou eu 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 E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o mocinho e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Eu também Minha cruz 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 É como uma boa, mais grato a ti Mais grato a ti, mais solta a tua paz, Senhor Mais grato a ti, mais solta a tua paz Mais solta a tua paz Mãos que um dia ele estendeu pra curar Mãos que um dia ele estendeu pra abençoar 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 Que o Senhor te abençoe E faça brilhar teu rosto em ti Que conceda tua graça E te dê paz Amém 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 Que o Senhor te abençoe E faça brilhar O seu rosto em ti E consertar tua graça E assim de paz Amém 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 Te acompanhe por de trás, por diante, do Teu lado e em Ti É contigo, é por Ti E de dia e de noite, Tua entrada e saída Em Teu riso, em Teu choro, é contigo, é por Ti Amém 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 Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém 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 Incendia, 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 incendia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva a salar pro trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Mostra tua beleza Quero ver tua face Eu sinto o Teu vento soprar, a Tua glória se manifestar. Eu posso ver o Teu poder, tomando conta do lugar, de braços abertos estou, coração rendido a par, uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, transforme o meu ser. De braços abertos estou, coração rendido em Teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, transforme o meu ser. 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 Tudo pra fora, transforme o meu ser. Tudo pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, transforme o meu ser. Se é quieto aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e me ofencerá recompensada e o meu Deus não falha não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e me ofencerá recompensada e o meu Deus não falha não. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto então vejo socorro sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar. Quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Mesmo falho me faz andar. Mesmo falho me faz andar. Sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar. Quando azeite e a farinha faltar. Quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Mesmo falho me faz andar. Música Sobre as águas. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto então vejo socorro sim. Deus proverá Cortaram a árvore cheia de vida Cortaram e os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz, acabou a história aqui Mas ainda bem que a resposta vem do céu E a última palavra quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz Mas Deus diz, tem vida aí Eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me dizia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se quase envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Senhor E espero em ti E E E Aí Jesus se aproxima do seu lado E diz Filho Quando você sente medo Do teu lado Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto toda a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois Tem novidade Pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Então descansa, descansa, descansa Descansa em mim E comece a sorrir Escute O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe 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 O abraço Meu Pois na tua vida Cuido Eu Meu Deus Ele cuida Ele cuida Ele cuida Deus cuida 45 Ele cuida Ele cuida Ele cuida Então descansa, descansa, descansa Descansa, descansa Descanse, escansa coração E comece a sorrir E confia em mim Confia Simplesmente confia O de cruz se erigiu Belo dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim pecador Se eu amo a mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz De por uma Coroa Trocar Se eu amo A mensagem Da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz De por uma Coroa Troca De por uma Coroa Troca De por uma Coroa Troca Coroa Porque te abates Como eu gosto Destino Ó Me Cante Alma E te Fecha Fecha os seus olhos Levanta a sua mão Não Tenhas medo Nem Deus Espera Que Vencendo Jesus Irá Porque te abates Ó Mí Mais uma vez Porque te abates Vire para a pessoa Que tá do seu lado Agora Segure na mão Dela agora Diga assim pra ele Você não pode desistir Diga pra ela Você não pode desistir Porque é maior Aquele que está contigo Do que aquele Que está no mundo Jesus quer te dar vitória Jesus quer te levantar Onde me canta Pode continuar Sinta a glória De Deus Agora Sinta o bálsamo Dele E aí Chore na presença Dele Porque ele está Enxugando as suas lágrimas Ele está Respondendo Com fogo Agora Não importa Não importa O que está acontecendo Na sua vida É vitória De Deus É vitória De Deus É vitória De Deus Este é bom Refrigério Dele Receba A graça Dele Receba O redobo Dele Igreja Pra continuar Caminhando Vou Adore 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 Ele está contigo Neste vento Ele está contigo Nesta fornalha Oh Aleluia Jesus Virá Levanta Sua mão Comigo Adore O rei dos reis Senhor dos senhores Nós estamos aqui Tão sedentos De ti Vem 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 Ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos Vem Vem Ó Deus Vem Ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos De ti Vem Ó Deus Vem Ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Te damos honra Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Bem-aventurados Que confiam No Senhor Como fez Abraão Ele creu Ainda que não vim E assim Sua fé Não foi em vão É feliz Quem segue Fielmente Nos caminhos Santos Do Senhor Na tribulação É paciente Esperando Do seu Salvador Os heróis Da Bíblia Sagrada Não fruíram Logo Seus troféus Mas levaram Sempre a cruz Pesada Para obter Poder dos céus E depois Saíram pelo mundo Como mensageiros Do Senhor Com coragem E amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser De Deus Terá coroa Passará Por mais Tribulação As alturas Santas Ninguém voa Sem as asas Da humilhação O Senhor Tem dado Aos seus Queridos Parte do Seu Glorioso Quem no coração For mais Feliz Mais daquela Glória Há de ter Quando aqui As flores Já fenecem As do céu Começam a brilhar Quando as esperanças Desvanecem O aflito Crente Vai orar Os mais Velos Hinos E poesias Foram Escritos Em tribulação E do céu As lindas Melodias Se ouviram Na escuridão Ó confia Tu Entendamente Na imensa Graça Do Senhor Seja de ti Longe O desalento E confia No seu Santo amor Aleluia Seja A divisa Do herói Todo vencedor E do céu Mais forte Vem Abrir Que te Leva Ao ser Do Senhor Vai Consolando Vai Vai Consolando O Senhor Aleluia Aleluia Seja a divisa Do herói Todo vencedor E do céu Mais forte Vem a brisa Eu cantei Eu cantei Minha Cruz Aleluia Temporumá Corumá 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 Mais grato a ti, mais grato a ti, mais só, mais grato a tua face, Senhor. Mais grato a ti, mais grato, mais grato a ti, mais grato a ti. Fale, fale, fale. Fale, fale, fale. Agora são mãos perdidas, curadas, marcadas. Cigatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cigatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Oh, glória a Deus. Livre. Livre. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas. Caminha no deserto. Luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas. Deus de promessas. Deus de promessas. Deus de darmos há, profundas, nikah. Eよう ampieza. Deus de promessas. Te adorarei. careiros de pássaros de milagres. Te adorareis. Esreflex Estás aqui, mudando de monde, Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Saberência Sabedor e poder Poder Ó dá-me de beber da água, da fonte, da vida antes que o ar já houvesse ele já era Deus se revelou aos seus do crente ao ateu ninguém explica Deus nada é igual ao seu redor tudo se faz o seu olhar o universo se formou no seu falar teologia pra explicar ou big bang pra disfarçar pode alguém ter duvidar sei que há um Deus amigo a dar e eu poderia poder dar a água, da fonte, da vida antes que o ar já houvesse ele já era Deus se revelou aos seus do gentil ao judeu ninguém explica ninguém explica ninguém explica ninguém explica ninguém explica ninguém explica Deus e se duvida ou se acredita ninguém explica ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó dame de beber, da água, da fonte e da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Deus que não é homem pra mentir. Deus que não é homem pra mentir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Segura estou nos braços Segura estou nos braços Sempre esteve repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em mim Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Aquele que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços Em teus braços é o meu descanso 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 E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale Eu sei que acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é meu descanso 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 Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em teu altar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração rendido em teu altar Uma coisa te peço Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora E dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora, de dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora, de dentro pra fora Transforme o meu ser Ah, ah, ah Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardinheiro E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra, nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.